Olá, eu sou a Alessandra Siqueira, Arte Educadora de Cenografia de Itaim Paulista, e o vídeo de hoje vai ser uma máscara passo a passo. A inspiração dessa máscara veio através de um personagem que a gente vem estudando para o projeto espetáculo. É um pássaro preto. Na verdade, eu acho que é mais um corvo a referência que eu procurei. A máscara é esta daqui. Eu não achei o molde dela na internet, então eu resolvi criar o meu próprio molde. Eu tive alguns problemas técnicos durante a gravação, e eu editei da melhor forma possível para que ficasse fácil para vocês acompanharem. Espero que vocês gostem e vamos lá! Você irá precisar de duas folhas de papel sulfite, Um lápis ou caneta Um pedaço de papelão, aproximadamente 1 terço de papel sulfite Duas folhas de papel A4 verger preto, 120 gramas Ou cartolina preta Um pedaço de EVA com glitter preto, aproximadamente o tamanho de um A4 Ou qualquer outro de sua preferência Esta mudança de papel é para dar diferença nas camadas Tesoura Estilete Cola branca E aproximadamente 20 centímetros de elástico preto Eu não tinha o preto, então eu improvisei Então vocês podem improvisar com o que vocês tiverem Eu comecei desenhando a metade de cada uma das partes da máscara Optei fazer assim, porque ao dobrar o papel ao meio, eu consigo ter as duas partes Como mostra no vídeo E aqui temos a base do molde de nossa máscara Agora você irá utilizar uma de suas folhas preta A4 E irá dobrá-la ao meio E com o auxílio de seu molde, você irá arriscar E recortá-lo com o auxílio de tesoura ou estilete Após recortar, cole em sua base de papelão E recorte novamente Aqui eu utilizei o estilete Por conta da espessura do papelão Acho que fica mais fácil Cada pessoa encontra um modo mais fácil do processo de trabalho Se você achar mais fácil colar o papel sobre a base de papelão E depois recortar com o auxílio do molde Ok Repare que ao cortar o papelão Fica essas bordinhas aparecendo o papelão Para dar acabamento Eu optei por pintar com uma caneta preta Mas você pode utilizar guache Ou qualquer outra tinta com o auxílio de um pincel de ponta fina E aqui temos a nossa base O molde 1 Lembra quando eu falei que eu tinha alguns problemas na gravação Eu havia desenhado passo a passo Cada uma das partes do desenho Mas eu perdi essa gravação Então eu resolvi fazer esse molde em pdf E estou disponibilizando para vocês junto com o vídeo Então não se preocupe com o passo a passo do desenho Molde 2 Vamos montar o bico agora Recorte esta parte do desenho E faça um pequeno vinco Como se estivesse juntando um bico ao outro E está vendo essas pequenas curvinhas? Ela vai servir de apoio para você colar uma base na outra Como mostra no pequeno vídeo Feito isto Você vai fazer uma pequena dobra na parte superior do bico Essa dobra vai ser colada na base Onde ficam os olhos Cole Alinhado bem ao centro da máscara E esta pequena sobra Você pode colar para o lado de dentro dos olhos Agora Entraria a parte em que eu explicaria também Passo a passo De como iria ser colada essas camadas Então Eu recortei todas as peças E tentei editar de uma forma Que ficasse mais fácil de vocês entenderem Eu numerei cada uma das peças E tirei foto de passo a passo De cada uma das camadas que devem ser coladas O molde número 2 Você irá cortar no EVA com glitter O número 3 Será no seu papel preto fosco O molde número 4 Você pode cortar também no EVA com glitter E as demais pecinhas também Você pode fazer pequenas variações De acordo com o seu gosto Então pensando na ordem das camadas da máscara Ficaria assim Antes de colar a terceira camada Eu voltei e preferi colar essas penas Porque dá uma profundidade mais bacana Como mostra nas imagens a seguir Lembrando Passe cola apenas no centro de cada um dos moldes Fazendo com que as partes das penas fiquem soltas E quanto ao elástico Faça pequenos furos nas laterais da base da máscara Passe seu elástico E dê um nozinho para que ele não escape Na hora que você for encaixar na cabeça E aí está o resultado de sua máscara Peço desculpas por ter perdido uma parte do vídeo Em que explicava um pouco melhor Prometo que nos próximos Eu procuro fazer algo mais didático E quem sabe a gente não faz um workshop de adereços nas férias Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau